Uma partida de copo do TNUK TAL TNUK TAL Ah A zona de conflito é nossa Zona de conflito identificada Zona de conflito identificada O inimigo capturou a pante aliado a caminho Pante R aliado a caminho Zona de conflito bloqueada Conflito contestado Zona de conflito identificada Zona de conflito bloqueada Bote de ajuda inimigo no ar Bote de ajuda inimigo no ar Bote de ajuda inimigo no ar Basta navei inimigo na sua ar Zona de conflito identificada Zona de conflito identificada A zona de conflito é nossa Acorde de ajuda inimigo no ar Zona de conflito identificada O inimigo capturou a zona de conflito Abrezo, pante inimigo a caminho A zona de conflito é nossa Zona de conflito contestada Zona de conflito identificada A aviso, bx te ve inimigo atestado Zona de conflito contestada Bote de ajuda inimigo Zona de conflito protectorada Bote de ajuda inimigo acreditada A zona de conflito é nossa Zona de conflito contestada Na corte de ajuda inimigo no ar Zona de conflito identificada Zona de conflito identificada O inimigo caturou a zona de conflito Outrider morto em ação Elstorm aliado a caminho Zona de conflito bloqueada Zona de conflito contestada Zona de conflito seguida A zona de conflito é nossa Atenção 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 Más da fóra.